Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte...